Oi, pessoal! Olha só, vamos fazer mais um registro da letrinha I. Letrinha da semana, né? A letrinha I. Só que, para isso, a tia Lívia precisa falar uma coisa muito importante. A letra I faz parte do nosso alfabeto. Porém, o nosso alfabeto é dividido em dois tipos de letra. As consomantes e as vogais. A letra I faz parte das vogais, que são cinco letrinhas. A letra A, a letrinha E, a letrinha I, a letrinha O, a letrinha U. Quem aí lembra da história da semana passada? Que as consomantes desobedeceram a rainha A e foram para a festa. E as vogais ficaram onde? No castelo das letras, né? Olha só, a letra A é uma vogada. A do que mesmo? A gente já aprendeu a letra A. A de abelha. E a letra E? De estrela. Da estrelinha, né? Será que essa tinha medo do escuro também? E a letra I? A gente já teve a visita de uma índia essa semana, né? Olha só, de índio. E nós vamos aprender ainda mais duas letras que também fazem parte da vogada. Que é a letra O, de óculos, né? Esse é de alguém que conhece bem, né? Óculos. E a letrinha U, de urso. Muito bem. Agora, vamos lá fazer a nossa letrinha aí? Para isso, nós vamos precisar de algumas coisas. Lápis, de escrever, tesoura sem ponta, barbante e cola. Como a tia Thaís já falou para a gente? Para fazer a letra I, nós vamos de cima para baixo. Uma linha reta, tá bom? Olha só, vamos pôr a letra I aqui do ladinho. De cima para baixo, ó. Firma o lápis lá na folha, puxa para baixo. Ó, pauzinho, ó. Olha, de cima para baixo. A letra I, igual o meu boteiro. Ah, não? Nós vamos pegar a cola. Pode apertar muito a cola, né? Senão espalha tudo, ó. Vou fazer a mesma coisa, a cola de cima para baixo com a colinha. Muito bem. Olha só, pessoal, o meu barbante, né? Agora eu pego a minha tesoura, né? Com a ajuda da mamãe e do papai. Vou cortar aqui. A gente vê se já deu o tamanho certo. Se não deu, a gente corta mais um pedacinho. Isso. Aí é só colar, né? Põe lá em cima na colinha e cola bem bonitinho. Olha só. Viu? A letra I é uma letra muito fácil, não é verdade? E o nosso I ficou assim. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido essa letrinha nova. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.